Já de volta, vamos conversar então com ela e vamos começar com ela, mas nós vamos terminar o programa de hoje com uma outra pessoa que estará falando também, né, quebrando o silêncio. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho então com essa empresária, ela é empresária, casada, mãe de dois filhos, faz parte da igreja Adventista do sétimo dia, diretora do Ministério da Mulher. É lindo isso, é muito bonito, muito abençoado. Tudo bem contigo? Tudo bem. Você está muito linda. Obrigada, você também. Gente, eu gosto muito do branco e do poá e ela está lindamente vestida, elegante. Então vamos lá. O Ministério, o que é o Ministério da Mulher? O Ministério da Mulher é um departamento, né, da igreja Adventista, né, liderado por mulheres, né, e o nosso objetivo é estar orientando as mulheres, né, evangelizando, levando elas, né, a buscarem os seus ideais, a ensinarem os princípios, né. Às vezes você tem aquela mulher que às vezes está tímida lá num canto, não sabe a verdadeira, o seu talento, o que fazer, e a gente está sempre ali olhando, olhando as pessoas, né, olhando as mulheres, orientando elas, né, vamos tentar nesse departamento, vamos tentar nisso daqui, e a gente está sempre descobrindo esses talentos. E um dos nossos objetivos, né, é levar a mensagem de Jesus, né, e estar ensinando as mulheres, né, para que elas possam, né, ter essa disposição de estar servindo a Jesus. Esse é um dos objetivos do Ministério da Mulher, estar trabalhando para Jesus. E a cada dia que passa, se faz mais necessário. Sim, e assim, a mulher sempre tem aquele jeitinho mais delicado, né, e às vezes são detalhes que os homens às vezes deixam passar despercebidos, e nós estamos sempre ali atentos, né. E outra função do Ministério também, como a igreja tem vários departamentos, né, então ela se une, ajuda. Olha, ó, o Departamento Infantil precisa de ajuda, o Ministério da Mulher está lá. As voluntárias. Voluntárias, estamos lá, todas voluntárias, né. Bacana isso, né, muito lento. Fazendo, exatamente, fazendo aquele trabalho por amor, né. E é muito gostoso, porque às vezes tem aquela uma que está lá no cantinho, às vezes não participa de nada, e você vai lá, não, olha, tem, vamos descobrir talento ali. E tem, né, e sempre tem. E o Ministério está sempre pronto para estar ajudando. Temos também o Ministério da Asa, né, que é para ajudar, né, no caso, as pessoas carentes, né, que situações que passam, né. E o Ministério da Mulher sempre junto também. Rola um chazinho, cafezinho. Bastante. Um chá, principalmente um chá. Um chá. Um chá. Bolo. Muito, muito. Tortinha salgada. Inclusive, esses é um dos... Esses, assim, que as pessoas sempre gostam, né. Nós fizemos vários chás com o Ministério, e sempre com chá temático, né, sempre tem... E é muito gostoso. Nossa, quando vai, o pessoal não quer ir embora, porque é muito bom. A Regina, mãe da Giovana, já me convidou, para qualquer hora eu vou. Há de dar certo a qualquer momento desse. Vai, vai sim, que é bom. A Regina Oliano. Vamos lá. Olha, os projetos que o Ministério da Mulher fez e faz até hoje. Olha, foram vários. Nós já fizemos vários. Tem projetos grandes, como eu te falei, do... Do ajuda com a ASA, né, que ajuda... Nós trabalhamos junto com o mutirão de Natal, né. Nós fizemos... Até que foi um projeto inovador esses tempos, porque homem, geralmente, ele fica mais esquecido num canto. A gente se preocupa muito com a saúde mental da mulher, né, a psicologia, ou cuidar das crianças, né. E as questões do homem. Esse ano nós tivemos, no Janeiro Branco, né, nós tivemos uma palestra sobre a saúde mental do homem, né. Que bacana isso. E foi muito, muito bom. Inclusive, foi a nossa psicóloga, eu sei, que desenvolveu essa palestra, né, e foi muito boa, né. Fazemos chá de fraldas, fazemos... Tem alguém doente, a gente tá lá visitando, tá orando, né, fazemos grupos de oração. Às sexta-feira de manhã, às seis horas da manhã, nós temos um grupo de oração, né, no qual não só pra mulheres, todos são convidados a participarem, nós temos pessoas de vários lugares, não só aqui da cidade. Não precisa ser uma adventista. Não, não, não. Uma pessoa evangélica, isso cabe a todas as pessoas. Sim, pra qualquer pessoa. É aberto, né, sempre às seis da manhã, sexta-feira, né. A gente tem esse programa pelo Zoom, é muito gostoso, né. E aí a gente tá ajudando, tem pessoas carentes, a gente tá lá visitando, vendo as necessidades e mesmo orando. Tem alguém doente, nós vamos lá, oramos por essa pessoa. A gente tá incentivando, né, porque às vezes a pessoa tá vulnerável, né, então você tá lá sempre apoiando. E o Ministério tá aí. Tem as jovens, a gente tá pra apoiar os jovens também. Esse ano nós temos um projeto chamado Projeto Mel, que é Mulheres Evangelizando, Levando Luz, né, que ele é identificado por um lenço amarelo, né, que às vezes muita gente vê, né, e fala, ah, o que que é? Projeto Mel. Então esse ano foi o diferencial que nós investimos, né, quando se coloca o lenço, né, fala investidor em lenço, nós investimos algumas adolescentes, né, e elas já estão engajando no Projeto Mel, trabalhando com o Ministério da Mulher já também. E isso é gostoso, é muito bom. Com certeza. Ah, tudo acho que envolve ali, né, que Deus, Jesus, tudo, os projetos, não tem porquê dar errado, né, tudo dá certo. E o que é quebrando o silêncio? Então, o que... Gente, olha, faz anos que eu sempre, a gente fala sobre isso, passeados que já fizemos, né, e eu estava até comentando antes, em off, que as coisas estão acontecendo de uma forma tão exacerbada, gente. Está, assim, um descontrole total. Meu Deus, o céu contra a violência com as crianças. Me assusta, viu? O que que é o projeto Quebrando o Silêncio, né? É um projeto de conscientização, né, contra a violência, contra o abuso. Ele foi criado pela Igreja Adventista, né, para conscientizar as famílias, conscientizar a igreja, conscientizar a escola, né, sobre a violência. Para que as pessoas possam, né, falar, quebrar esse silêncio. Porque nós temos muitas formas de abuso, muitas, né, aquela violência velada que, às vezes, a pessoa não sabe, né, como se defender. Então, quando você começa a estudar, você começa a ler, você vê o que que é o Quebrando o Silêncio, o que que nós precisamos fazer. E a forma de estar, vamos dizer, abordando a vítima com carinho, com amor, sabendo que ela pode e ela tem como pedir ajuda, né. Tem alguém que está aí ajudando, né, então, para quebrar esse silêncio, né. E quando surgiu? Ele surgiu em 2002, né, então já faz bastante tempo que esse projeto foi criado, né. E eu só, quebrando o silêncio, acho que é um projeto de Adventista, porque eu não vejo outras entidades ou pessoas abordando isso tudo. Sim, é um projeto da Igreja Adventista. Só, né, porque eu acho que só vejo Adventista mesmo. Isso, ele foi criado devido, vamos dizer, a Igreja viu essa necessidade de sair, de falar. Ainda bem. Do que está acontecendo, da violência que está gerando, que está tendo no nosso mundo, né. E aí saiu as ruas. Tem algumas cidades que já foi, tipo assim, decretado, foi criado a lei para, geralmente, dia 25 de agosto, o dia do quebrando o silêncio, né. Então, se sai às ruas, fazem passeatas, né, fazem teatros, encenações nas escolas, né, para que a pessoa tenha consciência, né, do abuso, do que que acontece, né. Falar, alguém precisa falar. Alguém precisa fazer alguma coisa. Quebrar esse silêncio. A Igreja viu essa necessidade, né. Se faz, né, se faz necessário nesse movimento, né, muito, muito, muito. E nesse, no caso, não é só no Brasil que tem esse movimento quebrando o silêncio, né. Ele surgiu, né, na América do Sul e nós temos oito países, né, que comemoram, vamos se dizer assim, né, esse projeto, né, que também fazem esse mesmo projeto que nós fazemos aqui no Brasil, a Argentina, Peru, o Chile, né. Vários outros países fazem também, a Venezuela, fazem esse projeto do quebrando o silêncio. Nilza, e quais temas são abordados sobre quebrando o silêncio? Olha, já passou vários, porque todos os anos nós temos, né. Sim, gente, eu estou aqui com a revista. Está com ela, então, né, todos os anos nós temos essa revista, né. Então, nós temos, todos os anos, nós temos, né, essa revista, né. Então, foram diversos temas abordados, né. Nós já falamos sobre o suicídio, né, sobre a depressão, né, o estresse. Então, cada, foi, e agora, ultimamente, ele vem voltado muito para a família, né. Os casos que acontecem, é o abuso infantil. A cada ano é abordado um tema. É o abuso, a violência infantil, no caso, a violência doméstica contra o idoso. O ano passado foi abordado bastante o tema sobre a violência contra o idoso, né. Então, é um, vamos dizer, um sofrimento silencioso. Que é outro assunto muito sério a respeito do idoso. Exatamente. O ano passado, o quebrando o silêncio abordou esse assunto, esse tema, né. Tem, no caso, a violência contra a mulher, né, que é um tema mais divulgado, né. E agora, quanto o idoso, nem tanto, né. Mas o quebrando o silêncio já foi divulgado, já foi falado, trabalhado em cima desse tema da violência contra o idoso também. Então, é muito triste a gente ver muitas as situações que existem, as questões de agressão, né. E a pessoa, às vezes, ele acha, ele sofre calado. Ele não fala, né, daquilo, né, daquilo que está acontecendo. Sofre calado e ameaçado também, não pode abrir a boca, na verdade, né. Exatamente, né. Ele não sabe, né, a quem recorrer. E um dos motivos nossos, no caso, você entregando a revista, a pessoa vai estar lendo. E, às vezes, você não sofre aquele abuso, mas você conhece alguém, né, que está passando pelo abuso. Pela situação. Pelaquela situação, né. Você, às vezes, vai, você tem como orientar ela, ó, você vai fazer isso. Os passos que você vai seguir na orientação da pessoa, né. Para que ela possa quebrar esse silêncio e falar. E saber que ela não está sozinha. Tem alguém que vai estar ajudando, né. Verdade. Esse é um dos nossos objetivos. É a nossa luta, né. É quebrar esse silêncio. E é uma luta mesmo. O que vai acontecer dia 20? Dia 20? Então, dia 20 vai ser o nosso dia do quebrando o silêncio. Nós vamos estar saindo, né, distribuindo material, né, nas ruas, né, para que as pessoas, a população se conscientisse, né. Aqueles que ainda não conhecem, né, que passam a conhecer e a saber o que é. E esse ano, nós vamos estar falando sobre a violência psicológica. A violência psicológica. É, que muitas vezes as pessoas sofrem essa violência psicológica e acham que é normal. E não é normal. É. Não é normal. Então, nós vamos estar trabalhando esse ano sobre esse assunto, né, abordando essa violência psicológica. E, mas os outros temas estão aí, é o mesmo socorro, né. Então, dia 20, nós vamos estar. Vamos saindo. A igreja tem o Clube de Desbravadores, que você conhece, né. Tem muito lindo. Então, tem o Clube de Aventureiros. Vamos estar com eles, com os jovens. As mulheres do Ministério da Mulher vão estar todas com lenço aí. Vamos estar na rua, divulgando o quebrando o silêncio. Então, vocês vão para a rua. Vamos para a rua. Dia 20. Vamos para a rua, dia 20. Nós vamos para a rua, no sábado de manhã, fazer essa divulgação das revistas. E, também, nós temos alguns projetos de ir nas escolas, né, para, não só em agosto, porque, por exemplo, você pensa, o quebrando o silêncio é só em agosto. Não. O quebrando o silêncio é o ano inteiro. É todos os dias. Todos os dias. Somente em agosto, né, que ele, a gente efetua mais, no caso, trabalha mais. É acentuado mesmo, né. É acentuado mesmo, né. Esse dia do quebrando o silêncio, no dia 20 de agosto. E nós vamos às duas. Com certeza. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar um recado para o pessoal de casa, né, para todas as famílias que acompanham o programa da Tamires há tantos anos. Então, fique bem à vontade, por favor. Então, o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte. Nós temos esse projeto, a igreja tem o projeto, quebrando o silêncio. Se você sabe de alguém que está passando por alguma situação de opressão, está sendo abusado, violentado, seja o que for, né, denuncie. Denuncie. Nós estamos promovendo isso e precisamos que pessoas falem que esse silêncio seja quebrado. Esse silêncio seja quebrado para que as pessoas sejam libertas dessa opressão. No dia 20 de agosto, vamos conosco. Estamos nas ruas e contamos com vocês. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Muito obrigada. Até dia 20. Até dia 20, se Deus quiser. Estaremos lá. Eu tenho certeza que Ele quer. Bom, eu vou conversar com a Elcida Silva no próximo bloco. E nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito do assunto. Só um pouquinho. Volto já já. Tchau.